Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é segunda-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 20 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos o Aníbal Bianchini com o momento empresarial e também a Majô com o Mulher em Foco. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias e vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar, cooperado e cooperativa, crescem juntos. A soja na região da Cocamar, 165 reais, a saca é de 60 quilos. Já o milho, 74 reais e o trigo, 94 reais. Gosto de frisar que são preços praticados pela melhor cooperativa do Brasil, a nossa Cocamar. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar, cooperado e cooperativa, crescem juntos. Bom dia, segunda-feira. Márcio, pega eu aqui que eu estou do pezinho direito aqui, ó. Primeira segunda-feira de 2023, já estou começando com o pé direito. Olha aqui, gente, estou fazendo essa super areia aqui, ó, para começar o ano. Bom dia, muito obrigada por nos receber na sua casa e começarmos juntos mais uma semana. E é semana de boas perspectivas, uma semana que a gente pode, então, começar a colocar em prática tudo que não deu certo em 2022, projetar em 2023. E o mais importante, fazer acontecer o que você deseja, o que você sonha. E para isso, muito importante, hoje eu trouxe a Mari Devantel. Ela que é coach de mulheres, isso mesmo. Ela ajuda as mulheres a serem mais produtivas na sua rotina. Então, você que está em casa, que está exausta, que está se sentindo cansada, a Mari vai te ajudar como se autoconhecer e como, então, poder se libertar disso. Sim, Mari, obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando com você, falando com as mulheres. E sim, eu falo assim, Mari, costumo falar que descobrir a liberdade de ser você te liberta da exaustão, do cansaço, dessa sobrecarga que a mulher normalmente pegou para ela, né? E aí eu falo que a sobrecarga é aquelas carguinhas que a gente vai colocando na nossa mochila. A gente tem uma mochilinha e a gente vai colocando essas sobrecargas, que é pesos que não são nossos e que a gente vai assumindo. Já parou para pensar? Então, a gente se sente cansada porque a gente está assumindo muitas coisas que não são nossas. Exatamente. E a gente faz isso voluntário, involuntário, a gente percebe isso. Porque eu vou dizer para você, gente, eu às vezes tenho essa sensação de estar cansada, sensação de que a gente faz, faz, faz e parece que não sai do lugar. Então, como que eu vou saber identificar que eu estou fazendo mais ações, estou exausta porque eu estou fazendo ações que eu não deveria fazer, Mari? Então, Majô, é exatamente isso que eu falo, sabe? Quando a gente se conhece, o autoconhecimento liberta para essa rotina produtiva. Por quê? Porque se eu não conhecer o meu caminho, se eu não conhecer quem eu sou e as minhas verdades, eu vou estar sempre querendo agradar o outro, vou estar querendo sempre fazer o que o outro faz, o que deu certo para a outra mulher e aí eu vou estar pegando cargas que não são minhas. Então, eu falo que tudo começa no autoconhecimento. Quando a gente se conhece, eu me conheço, sei quem eu sou, eu posso me libertar para viver o meu caminho, a minha construção. E, Majô, sabe o que eu falo? As mulheres falam assim, ah, então vai ser fácil, Mari? Eu falo, não. É igual a minha professora de Pilates fala, gente. Se está fácil, não está. A vida é igual fazer Pilates, se está fácil, está errado, viu? Mais ou menos por aí. Então, eu falo assim, não, não é que vai ser fácil. Porque muitas vezes, eu também me sinto cansada, eu me sinto à beira da exaustão, eu falo, né? Eu falo assim, nossa, sou à beira da exaustão. Mas o autoconhecimento me permite não chegar na exaustão, entende? Então, eu falo assim, que não é porque vai ser fácil, mas vai ser um caminho que vai valer a pena. É uma construção que te leva para os teus objetivos, te leva a ser a mulher que Deus te criou para ser. E a Major falou, né? É consciente, eu faço isso. Não, nós não fazemos isso racionalmente. Nosso cérebro, ele é mais emocional do que racional. Então, quando eu faço isso, é o que? O meu emocional, são as minhas crenças. São coisas que eu aprendi lá no meu passado, que me levam a agir dessa forma. Eu falo que crenças, a gente escuta muito falar e às vezes a gente nem sabe muito o que é. Mas crenças são os seus aprendizados, são os registros que estão em você, né? Aqueles registros que já estão em você e que você vai agindo, vai fazendo, vai reagindo e não sabe nem por que você está fazendo. Então, assim, muitas mulheres, elas chegam para mim e falam, eu sei que isso aqui eu não preciso fazer. Eu sei que isso aqui não é a minha função, mas eu sei. Quando eu vejo, eu já estou fazendo, sabe? Aquelas mulheres, assim, acolhedoras demais, mãezonas demais. Que faz tudo para todo mundo. Faz tudo para todo mundo. Gente, então vamos só recapitular isso. Olha só, você que está em casa aí assistindo a gente agora, começando esse ano, já está cansada das festas, final de ano, recebeu parente que nunca mais foi embora. Inclusive, já está até agora no quarto dormindo de visita ali. Então, se você está se sentindo cansada, quer mudar em 2023, você precisa então saber selecionar mais o que você vai fazer, o que você vai aceitar. Você não precisa acolher tudo e a todos a todo momento. E como que a gente separa isso, Mari? Como a gente separa, qual atividade fazer, por exemplo? A gente vê, é muito comum, pessoas multitarefas, né? Mulheres que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, várias funções diferentes. Como que a gente consegue então dizer, peraí, isso aqui não vai me ajudar a atingir o meu objetivo. Como que a gente consegue discernir uma coisa da outra? Então, vamos lá, gente. Para deixar bem claro para você como que você vai fazer isso e começar o seu 2023 de forma diferente. Primeiro, algo que a Majô falou e eu quero reforçar, e eu falo muito para as minhas mulheres. Dar conta de tudo não é necessariamente fazer tudo. Olha só, gente. Dar conta de tudo não é necessariamente fazer tudo. Você pode ser, sim, uma mulher que dá conta de tudo sem ter que fazer tudo. Sem ter que, tipo assim, ai, sou eu que arrumo as crianças, sou eu que ajeito as coisas do marido, sou eu que ajeito a casa, sou eu que faço almoço, sou eu que trabalho fora, sou eu que... Uh, né? Cansa. Não. Então, a gente começa tudo, começa pelo autoconhecimento. Majô, eu falo porque produtividade, ela é emocional. Então, você começa por se autoconhecendo, sabendo qual é o seu caminho, sabendo quem você é, e aí você traça o teu caminho, os teus objetivos, e você começa a olhar para ele. Então, o coach, a gente trabalha muito, Majô, é diferente da terapia, apesar da gente também trabalhar o emocional, mas qual é a diferença? No coach, a gente projeta para o futuro, né? A nossa preocupação é o quê? Entender o passado dessa mulher, entender as crenças, entender o que está acontecendo ali no inconsciente dela, para o quê? Projetar o futuro, né? O que ela quer. O que ela quer. E é o encontro dos objetivos. E é o que ela quer, exatamente. E Mari, vamos entrar numa polêmica aqui. Você comentou algo sobre emoção e razão. A gente sabe, e eu entendo, que nós somos biologicamente diferentes dos homens. Então, se nós somos seres diferentes, nós temos energias diferentes. Uma mulher produtiva, é uma mulher, uma energia masculina muito alta, sim ou não? Não. Por quê? Diga para nós. Não, porque nós nascemos para ser mulheres. Eu costumo falar, e eu tenho até um quadro que vai para o ar agora em 2023, né? É um projeto que chama Somos Fortes, Mas Somos Mulheres. E nós precisamos assumir o nosso papel. Enquanto a gente estiver querendo assumir o papel do outro, no caso, nesse caso, o homem, nós vamos estar nos sentindo sobrecarregadas. E como que é essa energia masculina e essa energia feminina? Como que a gente consegue identificar que nós estamos mais na energia masculina ou na feminina? Então, vamos lá, mas eu costumo falar, eu gosto bastante de trazer aqui para falar assim, ah, é a Mari que está falando isso. Não, né? Então, são estudos, são, né? A neurociência já comprova muita coisa, então não é a Mari. Mas algo que eu gosto de trazer quando eu falo de homens e mulheres e produtividade masculina e feminina é o princípio de tudo, né? A palavra de Deus. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez cada um com as suas funções diferentes. Então, o homem, ele nasceu fisiologicamente mais forte, né? O homem tem esse, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente, ele é mais preparado, ele foi criado para isso. Ele foi criado para ser o protetor, o caçador, o provedor. E nós, mulheres, já fomos criadas com mais delicadeza, para ser acolhedoras, para ser auxiliadoras, né? A palavra de Deus já começa falando que ele fez a mulher para ser auxiliadora do homem. Isso não quer dizer, mulheres, que nós não podemos ter o nosso papel. Eu ia falar isso agora. Ninguém tem que ficar em casa, barriga no fogão. Não, até porque eu vou falar algo bem forte para vocês. Leia Provérbios 31. A mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, ela não era uma mulher só de casa. Ela era uma mulher multifuncional. Ela era uma mulher de muitas funções. Então, desde a criação do mundo, a mulher já vem com muitas funções. Então, ela precisa administrar o tempo dela. Porque ela nasceu para ser a mulher, a mãe, a esposa, né? Então, ela nasceu com essa delicadeza, com essa característica de acolhedora, auxiliadora. Então, a gente precisa pegar isso para nós de volta. Mara, a gente costuma dizer muito assim, né? Às vezes, encontrar, às vezes, um casal falar, nossa, Pulano é a mulher da relação, Beltrano é o homem da relação. A gente escuta isso, né? E quando a gente se identifica, então, num papel diferente, como que a gente sai desse papel? Prático, de maneira prática, Mara? De maneira prática? Vamos falar, assim, bem prático, tá? Porque senão a gente vai entrar aí na parte mais emocional. Mas é, comece a fazer funções femininas, tá? Tipo? É, tipo, por exemplo, cuidar do seu marido, preparar um jantar, né? Assumir o papel de mãe, de mãe que arruma os filhos, que, né? Enfim, independente ali de onde você está, de qual o teu... Mas assuma papéis femininos, coisas de mais delicadeza, mais acolhimento, mais amor. Porque esse é o papel da mulher, né? Então, eu falo assim, de maneira prática, vamos ser... A gente tem que diminuir essa ação, essa aceleração da mulher em querer tomar o controle. Temos solução, mulherada, tá vendo? Então, você que quer ter esse ano abundante em 2023, entende o papel da mulher, o papel do homem, quer ser uma mulher produtiva sem ser uma mulher masculina, é possível. Você pode trabalhar fora de casa, você pode ter metas, você pode ser uma mulher de negócios e ser feminina. Muito obrigada, Mari, pela presença. Quem quiser te encontrar, te acha onde? No Mulher Produtiva. O meu Instagram é o arroba mulher produtiva underline. Muito obrigada. Fique agora com o programa. Nós terminamos hoje o Mulher em Foco. A nossa equipe entrevistou o Gato Galáctico, um campeão aí do YouTube. Ronaldo Azevedo Souza, mais conhecido como Gato Galáctico, é um youtuber, caetunista e também desenhista brasileiro que está fazendo o maior sucesso com o público infantil. Ele esteve em Maringá para conhecer os estúdios da Bandi e, claro, contou com vários fãs da família Mial. Enquanto o Gato Galáctico não chega, a gente brinca com o boneco dele, gente. Olha só que fofura. O Heitor está aqui do meu lado. Explica para mim, Heitor, esse boneco é seu ou é do seu irmão? É de nós dois. Vocês dividem? Aham. Brincam juntos? Sim. O que você mais gosta do Gato Galáctico? A Mansão Mial. A Mansão Mial. Qual foi o último vídeo que você assistiu dele? De jogos. De jogos, é muito legal. Você está segurando o livro dele, você vai dar para ele autografar isso mesmo? Aham. Que demais um livro autografado. Você está muito feliz, Nicolas, de estar aqui esperando ele? Uhum. Você assiste ele há muito tempo? É, mais ou menos. Mais ou menos. Qual vai ser a sua reação quando ele chegar aqui na TV? Não sei, eu acho que vou ficar feliz, né? Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. Ele começou sua carreira criando uma série original em 2015, além de fazer seus desenhos incríveis que renderam até elogios do cartunista renomado Maurício de Souza. Hoje, ele tem mais de um milhão e meio de seguidores no Instagram e 15 milhões de inscritos no canal do YouTube. Você gosta do Gato Galáctico por quê? Ah, porque ele é bem legal. Eu acho bem legal ele. Ele é divertido e engraçado? Sim. O que você mais gosta que ele faz? Fala, brinca, joga? Ah, eu gosto quando ele faz o vídeo dos guerreiros prismáticos. Guerreiros prismáticos. Guerreiros prismáticos. Isso. É. Um arquinho de gatinho e eu não tô entendendo por quê, me explica. Porque é igual o seu no papelado, então eu decidi colocar ele. Ele tem um desse? Tem, mas é um fone. Ah. Não é um fone de pelúcia. Ronaldo apresenta um entretenimento variado em seu canal. Ele fala de games, reage a vídeos, realiza brincadeiras e também desafios na internet. Caraca! Ah, e tem mais. Ele promove e ensina arte às crianças, como desenhos, pinturas, customização de objetos, entre outras atividades. Ah, não acredito. Hora de improvisar, pessoal. É hora de improviso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem cá, vem cá. Qual que é o seu nome, amigo? Eu não acredito que o Gato Galáctico tá autogravando o seu livro. Tá emocionado? Sim. Tá feliz? Não sabe nem o que faz. Tá só aqui assim, ó. E você? Vem pra cá também. Você tá muito feliz que o Gato Galáctico tá aqui? Mas será que é ele mesmo? Será que não é, assim, um cover de mentira? Não. Não? Dá um beliscão nele pra ver se ele é de verdade. Vai. Ah! É ele mesmo. Era uma vez um pudim apaixonado. Que gracinha. Fenômeno, né, gente? O Gato Galáctico já chegou aqui na TV, veio visitar os nossos estudos, já foi abraçado por todas as crianças. Que gostoso esse carinho, né? Poxa, é muito gostoso mesmo. Na verdade, nem esperava. Com a criatividade eu posso tudo o que eu quiser. Eu tenho tudo na palma da minha mão. Fenômeno, né? Muitos bilhões de visualizações, 5 bilhões, 15 milhões de inscritos. Um dia você imaginou ter tudo isso? Todo esse legado de miaus atrás de você? Não, a gente nunca espera nada porque a gente começa despretensiosamente, né? Na verdade, como eu sempre tive uma veia criativa muito grande, criar era um hobby, né? E acabou se tornando profissão. E acabou se tornando uma marca. E acabou se tornando uma empresa. E acabou se tornando tudo o que é hoje. E a gente tá com um grande objetivo de cruzar gerações e continuar com o Gato Galáctico até quando eu não estiver mais aqui. Então esse é o grande objetivo. A gente quer transcender e tá sempre aí fazendo um conteúdo de qualidade que agrega valor pro público infantil e infanto-juvenil. Quando a gente tá fazendo conteúdo, quando a gente tá fazendo shows, a gente sempre quer agregar todo mundo e fazer uma celebração, um espetáculo pra toda a família mesmo. Pra incluir o pai e a mãe. A gente não é... De forma alguma a gente se infantiliza. A gente, de fato, somos personagens que estamos atribuindo valor, virtudes e passando um pouco de tudo isso pra família toda. Ai! Tua primeira vez em Maringá? É a primeira vez em Maringá. Mas tô amando a cidade. Cidade muito organizada, muito fofa, muito limpinha. E sempre me falaram, pô, Maringá é uma cidade muito legal de morar. E eu tava agora falando no carro que é minha primeira vez em Maringá e a gente corre o Brasil inteiro. E todas as cidades são muito lindas, mas poucas cidades são lindas a ponto de falar assim, ó, pô, eu queria morar aqui, sabe? Então Maringá me conquistou, assim, já tô bem encantado pela cidade. Então você veio aqui na Band, nos nossos estúdios, pra conhecer. Quer conhecer? Certo, vamos nessa, vamos, vamos de novo. Gato galáctico, eu sou o gato galáctico. Gato galáctico, eu sou o gato galáctico. Que você pai, você mãe tem, é que seu filho precisa de educação em qualidade. E pra isso o Colégio Angulo está preparado. No Angulo, o que não falta são oportunidades de aprendizagem. Há mais de 30 anos, o Angulo vem ajudando seus alunos a alcançarem os melhores resultados no ensino fundamental, médio e nos cursos preparatórios para vestibular, fase Enem. E por aqui, o ensino não para. As matrículas estão abertas. Por que estudar no Angulo? Porque os resultados de hoje refletem no seu futuro. Ligue 44 3031 5600 e garanta sua vaga. Trazer agora o quadro Momento Rural com o Kleber França. Bom dia, Carlinhos. Bom dia pra você aí do outro lado da telinha. Começamos o nosso Momento Agro desta semana com uma notícia que vem da região sudoeste do Paraná, onde foi inaugurado o maior frigorífico de abate de suínos da América Latina. Estou em Assis-Chateaubriand, do lado da placa inaugural do maior frigorífico de suínos da América Latina, unidade da frimeza em Assis-Chateaubriand. 13 de dezembro de 2022. Por que essa data escolhida? Porque é o aniversário de 45 anos da frimeza, que é composta por cinco grandes cooperativas do oeste do estado do Paraná. Cevale, Primato, Copacol, Copagril e também Alar. Elas juntas é que formam a frimeza. E é aqui, exatamente nesse ponto onde nós estamos, que é o processo de expedição. Onde sairão, né, a partir de janeiro, as caixas, os frangos, tudo já prontinho, processado e congelado para ganhar o mundo. Porque o Paraná, o Brasil, exporta suínos para mais de 200 países, nada mais, nada menos. E aqui, nessa unidade, nesse abatedouro, serão mais de 4 mil animais, para começo de conversa, já agora, no mês de janeiro. Agora, em 10 anos, a perspectiva é de ter 15 mil suínos abatidos por dia, aqui nessa unidade, em Assis-Chateaubriand. 8.500 empregos gerados diretamente e indiretamente para toda essa região. Milhares de produtores que vão trabalhar cada vez mais e se empenhar para trazer também um produto de qualidade aqui para dentro da indústria. Nessa área aqui, 110 hectares é o que ocupa esse espaço. Nós participamos dessa inauguração, desse evento, dessa data importantíssima para o setor da sinicultura do Brasil e, principalmente, para o oeste do estado do Paraná. Já conversamos com o presidente da Frimeza, o Vanzella, o Walter Vanzella, que falou um pouquinho sobre a importância desse frigorífico. E a gente também conversou com o vice-governador do estado do Paraná, o Piana. Ele esteve aqui, junto com todas as outras autoridades. E você ouve um pouquinho de o que eles falaram em relação a essa obra tão imponente e importante para o oeste e para o estado do Paraná. São poucas as oportunidades que a gente tem de um investimento desse porte no estado do Paraná. São mais de 3,2 bilhões de recursos aplicados que vêm gerar 8.500 empregos. É um grande investimento para o Paraná e a gente tem um compromisso com as cooperativas que até 2025 mais 34 bilhões de investimentos acontecerão no estado do Paraná nesses próximos três anos. Então, eu tenho certeza absoluta que isso é um passo inicial de tudo aquilo que vem vindo das nossas cooperativas do Paraná. A gente ouviu muito palestrante, estudioso, que estuda a demanda que o mundo vai ter por alimentos nos próximos anos e o que nós estamos fazendo vem de encontro, essa é a realidade. Certo? Por quê? Porque nós não pensamos, nós brasileiros não podemos pensar que o Brasil só deve vender soja, milho e matéria-prima. O Brasil tem que transformar. E isso aqui, o que nós pensamos, é realmente que se transforme, que se venda para os países lá fora já produtos cada vez com mais valor agregado. Essa planta aqui, simplesmente, na primeira etapa vai agregar 20% na produção de porco aqui no Paraná por ano. Essa planta, na segunda fase, quando abater 15 mil suínos por dia, mil por hora, ela vai acrescer 48% a 50% da atual produção, vai acrescer 10% da produção da atual brasileira de porco. Não é pouca coisa. Nenhum setor tem a relevância competitiva que tem o agro para o Paraná e para o Brasil no mundo. Então, a gente deve fazer, bem feito, como fez a frimeza, esse belo empreendimento. Está aí, então, esse importante marco para o oeste do estado do Paraná, o maior frigorífico de suínos da América Latina, começando a operar em janeiro de 2023. E eu quero deixar um detalhe importante aqui. Exatamente nesse lugar onde nós estamos, em 2021, no mês de agosto, teve um grande incêndio e tudo isso aqui foi destruído. Mas nem por isso o cooperativismo, junto com as cooperativas, os produtores rurais, a união deles, deixou com que a data que estava marcada já para o dia 13 de dezembro fosse descumprida para a inauguração. Muita união levantou tudo das cinzas e o projeto está entregue. E a gente vai ficando por aqui com mais esse Momento Agro. Grande abraço. Tchau, tchau. Falar com você que está devendo, rapaz. O solucionador resolve. Olá, você que está nos assistindo nesse momento. Pare tudo o que você está fazendo e preste muita atenção. O solucionador é a maior assessoria bancária de todo o estado do Paraná. E nós resistimos para ajudar você na renegociação das suas dívidas bancárias. Não importante se são dívidas de financiamento, dívidas de cartão de crédito, dívidas do seu cheque especial ou empréstimo bancário. O importante é que você fique sabendo o quanto de desconto você pode conseguir nas suas dívidas para que você as pague de uma forma totalmente renegociada através do solucionador. Então, você que está nos assistindo agora, deixe o seu joinha no nosso WhatsApp, no 99166-3241. A nossa equipe vai receber a sua ligação para que você tenha direito a uma análise totalmente gratuita. Então, corre lá e deixe o seu joinha para nós. Mas tem que ser neste momento, no 99166-3241. O solucionador é bom demais, né, gente? Agora nós vamos ao intervalo comercial, mas aproveite as ofertas que você encontra só no supermercado Canção. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. E vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento? Se crede. Gente que coopera, cresce. O Cicreddex tem um recado para você. No ano passado, que estávamos em pandemia, o Cicreddex não deixou de dar suporte. Pensar financeiramente começa agora. É a grande resposta que o programa vem dar. A gente percebe o quanto a cooperativa está construindo uma sociedade mais próspera. Saiba mais sobre os programas sociais da Cicreddex. Traz uma matéria agora legal. Já imaginou você trabalhar de pijama? Pois é. A nossa equipe de Maringá, tem uma equipe de uma empresa em Maringá usando pijama na hora do trabalho, de uniforme. Alex, Alex, chega de dormir. Quem disse que eu estou dormindo? Só porque eu estou de pijama quer dizer que eu estou dormindo? Não, senhora. Tem um lugar aqui em Maringá que as pessoas trabalham de pijama. Libertador, maravilhoso. E é isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Mas antes, já que eu estou de pijama, com licença, anda. Só mais uma sonequinha. Tchau. Ele é confortável, fresquinho e geralmente utilizado para dormir. Mas por que não usar e também no ambiente de trabalho? Ana Alves veio do Mato Grosso para morar em Maringá e há um ano e meio aderiu à moda dos pijamas. Então, usar pijamas foi um insight que eu tive de uma tutora minha. E quando ela falou assim, vamos sair da caixinha para trazer algo diferente para as pessoas. Então, veio essa ideia do pijama, sair da caixinha, trazer algo inovador e revelador para as pessoas, né? Confortável. Algo também, assim, que transforma. Ela garante que as funcionárias e também as suas clientes adoram a ideia. Então, quando eu comecei a ter as primeiras colaboradoras, elas perguntaram do uniforme, né? E aí eu falei assim, olha, o nosso uniforme vai ser totalmente diferente, fora da caixinha. Nós não vamos ficar no quadradinho de que todo mundo é igual, não é isso. E nós vamos usar pijamas. E aí elas estranharam um pouco, né? Mas aí depois elas foram entendendo que como nós trabalhamos muito tempo sentada, o pijama é muito confortável, né? Ele traz esse conforto, traz esse relaxamento profissional também, mostrando atitude, mostrando qualidade no trabalho, mas mostrando também um lado relax, né? Que a gente se sente à vontade e também deixa o paciente bem à vontade. A Leda já trabalha nesse ramo há mais de oito anos e contou pra mim que nunca tinha trabalhado de pijama, Leda. Inusitado, né? Isso, bem diferente. O que você achou quando a Ana, a proprietária, falou você tem que trabalhar de pijama? Ah, legal, porque é diferente, né? Quase nenhuma firma, assim, estabelecimento trabalha de pijama. E é gostoso te dar mobilidade pra trabalhar numa boa, confortável? É importante, né? Porque a gente trabalha bastante sentada também, né? Então, bem confortável. E vai muito além de apenas estar confortável. Ana diz também que se trata de autoestima e amor a si mesma. Nós nos transformamos quando colocamos esse pijama. Nós falamos que é um pijama mágico, que ele literalmente floresce a alegria, floresce o amor. E é isso que nós queremos transmitir pras pessoas, pros nossos clientes, pros nossos pacientes. Essa energia de transformação e recuperação do amor próprio. Foi esse o objetivo do pijama, de trazer isso pras pessoas. Nós vamos agora ao momento empresarial. Com a Aníbal Bianchini, que hoje vai entrevistar o Zé Roberto. Cara, manja tudo de meio ambiente. Bom dia, Aníbal, tudo bem? Bom dia, Carlinho. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, Aníbal. Bom dia, Carlinho. Tudo bem? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, né, Carlinho? É nosso. Falar um pouquinho de meio ambiente. Acho que é essa a ideia, né? Com certeza, Carlinho. O Zé Roberto vai se apresentar aqui e explicar um pouquinho desse ecossistema que envolve hoje os negócios. Tem muitos mitos e verdades, né, Zé Roberto? Eu, justamente, convidei, porque é uma tendência aí. A gente vê até na política nacional, internacional, falando muito hoje de SG, de tendências verdes. E o Zé Roberto vai poder passar algumas dicas aí e dar uma orientada aqui pro nosso empresariado. É isso mesmo. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Aníbal. Prazer estar aqui. E a ideia é justamente a gente falar um pouquinho da área ambiental, mas sair daquela área ambiental só daquele foco de burocracia e de, digamos assim, de problemas. E ver que a área ambiental, além de ter as suas obrigações, também tem muito negócio, tem muita oportunidade que dá pra ser feito aí e que o empresariado pode estar atento às oportunidades de negócio aí dessa área. Que legal. E eu também, como empresário, né, a gente fica vendo, assim, hoje no Brasil, muita coisa, assim, só, tipo, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como que você tá vendo hoje? Ah, o empresário já tá se conscientizando ou tá tendo que ser aquela mais uma imposição, aquele medo de multa? Olha, é... A parte da burocracia, medo de multa, é uma coisa que até inevitável. Mas, assim, o que a gente gostaria de trazer de recado são, de fato, as oportunidades. Então, por exemplo, quando a gente fala aí na burocracia, uma das obrigações que o empresário tem é, por exemplo, de fazer o plano de gerenciamento de resíduos. Um plano de gerenciamento de resíduos, o que que é? É ele apresentar aonde ele gera o resíduo dentro da empresa dele e pra onde ele destina. Só que no meio desse processo, muitas vezes o empresariado acaba descobrindo algumas falhas de processo. Então, assim, em alguns lugares que ele tá, de fato, jogando dinheiro fora. Então, por exemplo, um bom plano de gerenciamento de resíduo, ele te traz a oportunidade de melhorar o seu processo interno, de repente avaliar onde ele tá consumindo uma matéria-prima que ele, digamos assim, tá consumindo a mais do que necessário, algum insumo e, com isso, deixar o negócio dele mais redondo e mais enxuto. Por outro lado, também existe a possibilidade, dentro da elaboração, por exemplo, desse plano, de, de repente, algum material que, pra ele, é um problema, isso é uma oportunidade pra alguma outra empresa. Então, assim, um exemplo que eu dou, assim, bem simples e direto, que, por exemplo, a gente tem hoje a cadeia do óleo de cozinha pós-consumo. Então, o óleo de cozinha, ele começou como um resíduo, seja em restaurante, em cozinha industrial, mas existe uma infinidade de oportunidades, e a nossa região é um exemplo muito claro disso, que o setor empresarial viu isso como negócio. Então, o pessoal, antigamente, só via o óleo de cozinha como aquele óleo que podia ser usado pra fazer o sabão ali, que a pessoa deixava pra fazer o sabão. Mas ele vai de biocombustível, então, hoje, o óleo de cozinha pós-consumo, ele vai de biocombustível, então, ele pode ser usado tanto pra gerar, rodar o motor de um caminhão, como ele tem um uso, por exemplo, na fabricação de tinta. Hoje, o pessoal, não sei se sabe, aquela massinha que você utiliza pra fixar um vidro na parede, ele vai um pouco também desse óleo, então, ou a gente usa o óleo bruto, ou o óleo pós-consumo. Então, a partir, digamos assim, de uma obrigação legal, se criou um campo de novas oportunidades, e com isso tem uma série de empresas, tanto aqui na região, como em outros lugares do Brasil, que, a partir disso, conseguiu novos postos de trabalho pro setor público, são novas formas aí de arrecadação, de imposto, ou seja, toda uma cadeia, aquilo que a gente estava falando, é um ecossistema que foi gerado decorrente de uma obrigação pro setor empresarial. José Roberto, e como funciona? Uma vez recebida a FIEP, aquela bússola da sustentabilidade, a gente sabe que as grandes empresas, grandes indústrias, elas vão e já contratam uma consultoria na parte ambiental, por N motivos, como você falou, não só pra aproveitar as oportunidades, mas também pra não sofrer as sanções por estar aí operando de forma irregular. Mas a maioria do nosso comércio, dos nossos empresários, são pequenos e médios. Como que esse pequeno e médio empresário, esse cara do comércio, ele faz hoje, se ele quer estar ambientalmente correto? Se ele quer, ele vai atrás de um engenheiro ambiental, que caminho que você daria pra ele poder fazer esse check-up na empresa dele, e poder ir se regularizando? Olha, a sugestão que eu dou pra aquele empresário que está nos assistindo aqui de Maringá, eu vejo que o poder associativo é muito importante em todas as áreas, e aí eu dou exemplo, por exemplo, da Associação Comercial. A Associação Comercial de Maringá, ela é referência, e dentro da Associação Comercial, a gente tem um núcleo, que chama-se Núcleo de Consultoria Ambiental. Então existe um núcleo de consultores que justamente ele acaba avaliando também essas possibilidades, e aquilo que dá pra se trabalhar em conjunto, hoje existe aquilo, quando você está sozinho, você vai até um ponto, quando você está junto, você vai mais longe, então muitas vezes, quando o empresário ele vê algo que só é talvez um problema dele, mas dentro do núcleo ambiental, por a gente estar conversando com outros setores, outros segmentos, e até o pessoal que trabalha nessa área de consultoria ambiental acaba vendo segmentos distintos, eles acabam vendo essas oportunidades. Então a gente lá, uma das ações que a gente faz é justamente ligar essas possibilidades, ou então agregar a maior quantidade de empresários com o mesmo tipo de problema pra dar uma solução coletiva. Vamos de novo, vou voltar o exemplo do óleo de cozinha. O óleo de cozinha, quando é só apenas um restaurante, é uma quantidade pequena, e algo que é mais difícil de você transformar e potencializar isso no negócio. Mas a hora que a gente vê todos os restaurantes de uma cidade, por exemplo, do porte aqui de Maringá, esse volume é diferente, e com isso, aquilo que seria um problema, de fato, passa a ser uma oportunidade, e essas oportunidades, quando a gente vê diversos setores se agrupando, e mesmo setores com empresas pequenas, que a hora que eles se juntam consegue chegar numa escala que isso viabiliza, eu acho que é um caminho, é o melhor caminho pra resolver os problemas. Essa consultoria, essa primeira conversa, normalmente ela é cobrada ou não? Como que o pessoal atua assim nessa área? Olha, aí, cada empresa normalmente atua de uma forma, mas, na maioria das vezes, até pra gente conhecer a demanda, normalmente a gente conversa com o empresário, então assim, o empresário leva a demanda, a gente avalia todas as possibilidades, e a partir daí, se faz uma formulação de orçamento. Então, normalmente, essa primeira avaliação, até pra entender toda a dinâmica necessária do que tem que ser feito, é algo que normalmente, via de regra, é uma primeira avaliação que não é cobrada, e a partir daí, se avalia se algo de menor dificuldade, ou de maior dificuldade, se algo que já existe soluções aqui na região ou não, pra daí, a partir desse diagnóstico, avaliar o que seria a melhor alternativa. Você comentou do núcleo, né? Eu sei que você é um gestor sócio da URB, né? Na verdade, eu trabalho na sustentabilidade lógica, a URB Vital é uma das parceiras que também faz parte ali do núcleo, assim, junto com outras empresas, a gente tem empresa de diversas áreas distintas, e com isso, a gente consegue trocar uma, digamos, trocar a figurinha, e com isso, a gente chegar na melhor solução pro cliente. Mas o núcleo que você comentou, esse núcleo de engenheiros ambientais, de... É o núcleo de consultores ambientais. Núcleo de consultores ambientais. Ele também tem um telefone, alguma coisa, ou você procura um membro do núcleo e ele vai estar já envolvendo a pessoa no ecossistema, assim? Isso, na verdade, ali as empresas, cada um tem a sua, tem, digamos assim, o seu nicho de cliente específico, aí a possibilidade é de entrar em contato direto com a associação comercial, e aí a associação comercial tem uma gestora específica para o núcleo empreender para a parte de meio ambiente, mas dentro desse núcleo a gente tem ali pessoal que é voltado para a parte de engenharia química e processos, digamos assim, de tratamento de água, de esgoto, tem o pessoal que... nós temos empresas que têm viveiro para fazer reflorestamento com a espécie nativa, tem o pessoal que é voltado para a parte, por exemplo, de consultorias, desde loteamento até indústria de grande, pequeno porte, então assim, a gente consegue, dentro do núcleo, cada um tem um setor específico, que é a maior especialidade, e a partir dali a gente consegue ajudar todas as empresas a dar solução para o setor empresarial. É isso aí, Carninho, você vê que hoje o meio ambiente não é... Você vai abrir uma ótica, por exemplo, vamos falar uma ótica para você ter projeto ambiental, não tem como fugir disso, até porque você tem que dar o resultado, achar o local certo de cada coisa, vou descartar resíduo de ouro onde joga, chombão onde joga, então tudo isso depende da área ambiental, né, José? É, exatamente, e assim, a gente precisa fazer essa avaliação de para onde mandar e, de novo, a visão que a gente quer levar é que nem tudo é problema, talvez a gente, o fato de jogar no lugar errado é um problema, mas talvez aquilo é matéria-prima para um processo produtivo em alguma outra empresa, e essa sinergia é justamente isso. Virar uma oportunidade de negócio, preserve, ainda está gerando negócio. O cara que entende é o Zé Roberto, eu conheço ele desde a época que trabalhava no IAP, um cara voltado, foi secretário em Londrina, do Marcelo Belinati, faz um trabalho brilhante, conhece a área e você que é empresário precisar, o Zé Salva, né? Não só, vive salvando o prefeito, os caras da região, o Zé é o cara. Exatamente, a área ambiental, ela tem uma infinidade de oportunidades e desafios e o gostoso de trabalhar nessa área é justamente que cada dia é um dia diferente e a gente tem a possibilidade de cada dia estar ajudando um público diferente, é gratificante trabalhar isso aí no dia a dia. Aníbal, obrigado. Obrigado, Carlinho, obrigado, Zé Roberto. Obrigado, obrigado, Aníbal, obrigado pelo convite. Carlinho, sempre um prazer estar aí contigo e estamos à disposição sempre que precisar falar de meio ambiente é uma área que a gente gosta e está sempre à disposição. O Zé, além de tudo, é nosso companheiro de partida, é o cara. Esse foi o momento empresarial de hoje. Agradecer aí ao Aníbal e também ao Zé Roberto pela entrevista. Nós vamos falar agora dos alimentos canções, de canção, que tem uma mensagem bonita de Natal para vocês. Oi, mãe. Oi, pai. Oi, pai. O pai está correndo aqui, terminei o show agora, estava falando para o mãe que atrasou bastante, mas eu vou chegar a tempo, te prometo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau bancária dela, um prejuízo de mais de R$ 3 mil. O banco nesse intermeio me notificou que tinha umas compras e umas transações muito altas que não eram recorrentes ao que eu já fazia. Aí foi que eu fui olhar o extrato e realmente estava saindo esse valor que não era meu. Congelaram a minha conta, eu não consegui mais fazer nada naquela conta e estou dois anos tentando reaver o valor todo, porque tive que entrar com uma ação na Justiça para que eles entendessem que não era eu a culpada. Consegui reaver uma parte já, mas não estou, ainda estou tentando resolver essa situação. De janeiro a outubro, segundo a Serasa, o Brasil registrou mais de 3 milhões e 300 mil tentativas de fraude de identidade, o que representa uma a cada oito segundos. São golpes como clonagem de cartões e uso de informações pessoais, como senhas da internet, para a prática de crimes. Os estelionatários estão sempre realizando ações, mecanismos novos para tentar ludibriar as vítimas, seja através de um phishing em um site ou um SMS que você recebe para eventualmente confirmar uma compra, seja clonando uma página na internet. Então a gente deve tomar um certo cuidado no que comprar e não perder o contato de vista do cartão. Isso é muito importante. Aqui na região sul, o Paraná lidera o ranking das tentativas de fraude. Só no mês de outubro foram mais de 20 mil casos. E é preciso ficar atento porque nessa época do ano, os golpistas costumam intensificar as ações. Tampar o código de segurança do cartão de crédito, porque muitas das vezes basta o conhecimento do código de segurança com outras informações, o indivíduo consegue realizar compras pela internet. Quando for realizar a compra no site, verifique se há o cadeadinho ao lado do endereço do sítio eletrônico, tomar um certo cuidado para que não caia nesse tipo de golpe. Agora nós vamos buscar as cards no que está rolando nas redes. Bom dia, primeiro está rolando nas redes de 2023, a nossa primeira segunda-feira do ano e que nós possamos passar várias segunda-feiras juntinhos e rindo e se emocionando bastante. E olha só, 2023 é o meu ano, custe o que custar. Põe na tela. Hoje é um novo dia Se as portas não se abrirem, eu o arrebento. Hoje é um novo dia Nesses novos dias As alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser E nesse clima de 2023 é nosso, né? Nós iniciamos o ano e o tá rolando nas redes. Que 2023 seja realmente um ano maravilhoso para todos nós. E olha só, senhor, que fofura! Sentiram o clima, né? De harmonia Chupetinha já foi roubada Ah, que delícia! Um beijinho, gente! É aquele conhecido Bate e assopra, né? É Não pode só bater, não Você viu? Depois ele ganhou um beijinho E olha só, quando a amiga Acaba de tirar a habilitação Ah, fala sério Se você não teve uma amiga já Desse jeitinho Que perigo essa menina dirigindo Quem liberou a carteira já A habilitação pra ela E olha só Fala pra mim Você sabia que esse bichinho Gritava desse jeito? Confere Márcia, eu juro que não fiz nada Gente Tadinho dos gatinhos Se você de casa sabia Que esse sapo Ai, tenho medo disso Chorava desse jeito? Que sapo chorão? Coitado do gato Que é um trem Saiu correndo E olha só Sorriso natural Põe na tela Ótone Eu não vou ficar com essa boca de piano Igual se eu vim fler Eu falei, não, né? Para de falar Porque vai ficar bom Claro, a blogueira que me recomendou Peguei dois minutos aqui Super natural Ficou bom, Antônio? Ficou lindo Por que você tá rindo? Tá rindo de quê? Nada Ficou lindo Não dá pra dizer que é prótese? Gente, isso foi o resultado da lente Que lindeza E um ano que tá super na moda As lentes de contato, né? Olha só que naturalidade dessa fofura E aí, né? O ano acabou? Um novo ano já começou Como que ficou a sua listinha de 2022 Vê se ficou parecida com essa Dez reais eu guardei, gente Aparador nem rolou Ah, vocês também casaram vários amigos, né? Que nem eu Viveram, olha só que maravilha Estamos vivos É isso que importa Brincadeiras à parte Espero que o seu 2022 tenha sido maravilhoso Que você tenha feito vários xizinhos aí Nas suas conquistas, né? E que 2023 seja melhor ainda Nossa, tá rolando nas redes Fica por aqui Até sexta-feira Gente, não temos tempo pra mais nada Fique com Deus Fique com o Bora Paraná Bora Maringá Que eu vou pra Pai Sandro Fique com o Bora Maringá